Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. Com a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde destacou as ações preventivas já tomadas pelo país. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a confirmar um caso de coronavírus. O exame que confirmou a doença, Covid-19, foi feito pelo laboratório de referência Adolf Lutz. O paciente é um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, região considerada foco de surto da doença na Europa. Ele retornou ao Brasil na última sexta-feira. O diagnóstico veio na segunda no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, cidade em que ele vive. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anfisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis, de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Dois na região nordeste, 16 na região sudeste e dois na região sul. Outros 59 casos foram descartados. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia. E a Anvisa também alerta que em qualquer situação, os viajantes devem adotar medidas preventivas simples. A gente reforça essas medidas para você aqui na tela. Dá só uma olhada. Primeira coisa, lavar frequentemente as mãos com água e sabonete. Usar álcool gel também nas mãos. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca. Lavar ou higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Mais informações sobre o novo coronavírus você encontra no site da Anvisa. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho